Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Algum machado é o segredo que me prende o seu Teu jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo sem pé, que dançosa sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sobe sem você do lado Nessa vez tudo é real, nada de fantasia Trai que a gente ama, amo hoje em dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Algum machado é o segredo que me prende o seu Teu jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo sem pé, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sobe sem você do lado Nessa vez tudo é real, nada de fantasia Trai que a gente ama, amo hoje em dia Amor